Segura ele Ele é danado e tá doidão Só vale mulher Tá como o diabo gosta, olha ele Tá como o diabo quer, pois é Segura ele Ele é danado e tá doidão Só vale mulher Tá como o diabo gosta, olha ele Tá como o diabo quer, pois é Segura ele Ele é danado e tá doidão Só vale mulher Tá como o diabo quer, pois é Oh ala oh Deixa eu ser pirangueiro Oh ala oh Um feitiço é feito seu Oh ala oh Pare de ficar doidão Oh ala oh Oh ala oh Antes um cinco por não Uh É danado e tá doidão É danado e tá doidão Só vale mulher Tá como o diabo gosta, olha ele Tá como o diabo quer, pois é Segura ele Ele é danado e tá doidão Ele é danado e tá doidão Só vale mulher Tá como o diabo gosta, olha ele É danado e tá doidão Tá como o diabo quer, pois é Oh ala oh Deixa eu ser pirangueiro Oh ala oh Um feitiço é feito seu Oh ala oh Pare de ficar doidão Oh ala oh Antes um cinco por não Um 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto